A CIDADE NO BRASIL Cara de pau, impressionante Vai ser muito legal Basta mudança, muitas emoções Vamos lá Mas e todas as minhas amigas? Lá vão ter novas amigas, talvez sejam até melhores Adolescentes são uma praga É, bebês também não são brincadeira Gru, talvez não seja tão ruim Podemos ser uma família normal pra variar Oiê, sou seu novo vizinho, Shep Cunningham Eu vendo painéis do lado É um tempo da perseguição de vilões e missões perigosas, né? Não! 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 Não, 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 não Obrigado.